O paradigma de abertura, os recursos educacionais abertos, o governo aberto, dados abertos, ele é fundamental para que a sociedade possa participar das políticas públicas. Então, quando a gente faz iniciativas políticas, ações governamentais, e a gente quer que a sociedade participe, a gente tem que trabalhar numa chave aberta, para as pessoas poderem colaborar. Quando a gente quer que a sociedade se engaje, que a gente quer que a academia, os pesquisadores, possam contribuir com as políticas públicas, a gente precisa desenvolver diversas estratégias. Uma delas é os dados abertos, a gente tem que ter segurança, transparência, segurança de que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo e que elas tenham ferramentas, subsídios para participar. Na Secretaria Municipal de Educação, a gente tinha um desafio que era aproximar a academia dos problemas de pesquisa que a gente tem, porque hoje é muito comum você ter pesquisadores que procuram a Secretaria para pesquisar os temas de mestrado, doutorado, que é muito importante, mas que nem sempre essas agendas de pesquisa estão conectadas, de fato, com os desafios que a gestão pública tem. Então, quando a gente precisa fazer vários movimentos, quando a gente quer que a sociedade participe, a gente precisa mapear os problemas, tornar esses problemas transparentes. Então, a gente precisa construir uma forma, um repositório de problemas públicos para a sociedade trabalhar. Depois, a gente precisa garantir que eles tenham acesso a dados para fazer essas pesquisas e todas essas pesquisas precisam ser desenvolvidas num paradigma aberto, com as metodologias transparentes, com as bases de dados. De repente, uma universidade, ao fazer uma pesquisa, ela faz, por exemplo, uma survey, uma enquete e ela coleta uma quantidade de dados. Ela pode compartilhar essa base de dados com outros pesquisadores para desenvolver outras pesquisas. Então, você tem benefícios, além de você conseguir pautar um pouco a pesquisa, a agenda de pesquisa da academia, você também tem o benefício de que você movimenta um sistema, um ecossistema da academia que permite que a tua pesquisa seja explorada por outros atores, não só uma relação pesquisador-gestão. Então, você cria, de fato, fortalece uma rede. A ideia do empate digital é criar uma rede de cooperação em torno da secretaria. E isso você só faz com o paradigma da abertura.